Vamos falar de outra novela da Sete, porque há 15 anos, Chocolate com Pimenta alegrou os nossos fins de tarde e eternizou alguns personagens. Olha, o reencontro marcado de hoje é deles, Jezebel e Bernabete. Há 15 anos estava no ar uma novela inesquecível, Chocolate com Pimenta. E hoje o video show vai promover o reencontro de Elizabeth Savala com Kaique Brito. Minha filhinha adorada, tenho uma surpresa para você, Bernabete. Saudades da Bernabete? E da Jezebel também, que era minha mãe, né? Tão querida. Oh, amorzinho da mamãe. Esse reencontro não pode acontecer sem você estar devidamente caracterizado. Vai ficar bem bonita, perfumada. É aqui que você vai encontrar algo que talvez você sinta saudade. Eu estou apavorada. Posso falar a verdade? Eu estava com saudade das saíras de Lassarote, daqueles... Eu vou botar a peruca? Oh, céu. Eu lembro para o figurino, eu falei, por favor, não me deem salto que eu vou cair. Eu tenho certeza que eu vou tropeçar, meu tornozelo vai para lá, eu vou ficar aqui. Eles falaram, não tem problema, Kaique. Vai ser uma sapatilha reta, sem salto nenhum. Eu falei, obrigado. Mas desafio aceito. Hoje vai ser de salto. Por que não? Atenção ao vídeo show para o top de 3 segundos até a Bernadette. 3, 2, 1. Quero jogar futebol. Futebol! Bernadette! Desculpa, mãe. Eu errei o chute. De que você tinha de masculino que repararam na novela, lá na trama? O gogó estava nascendo, né? Você tem gogó! É verdade. Eu quero ver a Elisabeth Savala vendo você. A filhinha dela é eterna. Imagina! Querida Jezebel, saudade, mamãe. Adorável, minha querida Bernadette. Elisabeth, relembrar a Jezebel de chocolate com pimenta. Ah, é, chocolate é uma grande novela, né? Uma novela deliciosa de fazer. A gente se divertiu muito. Era um filho, era uma filha, virou Bernardo. Eu gostava muito. O Kaique é uma coisica, né? Adorável. Ah, meu bebê! Ele era alto, comprido com o pé desse tamanho. E usava aquele sapato boneca, sabe? Aquele cabelo assim. A gente sacaneava muito, coitado do Kaique. Foi bom demais. Pois é, vamos ver como é que ele tá agora, que ele veio te reencontrar. Kaique, estamos te esperando. Ah, vim de pé! Ah, de Bernadette! Peraí que eu vou ficar em pé pra te dar beijo. Oh, meu amor! Tudo bom! Oh, meu lindo! Meu Deus, fizeram isso com você? Esse vídeo show não presta. Estamos igual? A vento cresceu um pouco, filho. A gente deu uma... Eu não tô conseguindo ficar equilibrada. A Bernadette está uma mocinha adorável. Cresceu enorme. Olha, ele sempre foi essa coisa assim, discreta, entendeu? Os pelos cresceram também, oh, meu Deus. Bernadette, vai deixar as pernas cabeludas? Vai virar mulher gorila? Tem uma cena que eu acho que é maravilhosa. Eu acho que é uma cena que merece ser vista, porque é muito engraçada. Quando nós vamos ao consultório do médico e descobrimos, então, que Bernadette é Bernardo. Quero uma explicação! E quer saber? Eu não vou mais ficar de vestido um segundo! Aí você se descobriu Bernardo. Ele se apaixonou e foi aquele encontro, assim, romântico, lindo, na cachoeira. Te amo. Ele tá tão feliz nesse figurino que eu vou dar pra ele de presente. Ele pode sair daqui, dar uma voltinha. Sério? E eu posso levar o salto também? Pode. Que legal. E olha que apresentado. O video show é uma mãe pra nós, não é? Sempre foi. Video show. Vocês moram aqui, oh. Exatamente aqui. Nunca mais vou usar saias! Video show, obrigada. Muito obrigada pelo carinho com a gente. Vamos lá? Chocolate com pimenta. Ai, calor debaixo da... Obrigada, gente. Essa novela dá seis, que bombou demais. Inclusive, Kaique, vai estar com você no elenco de Verão 90. Verão 90, com a direção do Jorge Fernando e o Kaique mora no meu coração. Porque a primeira novela que ele fez, eu fiz também, que era o Beijo do Vampiro, há muito tempo atrás. Kaique Savala, uma querida amiga também, que foi minha esposa e tudo. Com o Savala, que também estará na próxima novela das nove, que estreia hoje, o Sétimo Guardião. Então...